O Parton está feito. Bem-vindo a Summoner's Lift. 30 segundos para a liberação das trocas. 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 O que é isso? 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 Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não tem chance alguma. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A torre da Equipe Azul foi destruída? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.